Fala galera do canal, tudo bem? Na noite desta quarta-feira 27, às 20h30, o Santos encara o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista. A outra chave que define o segundo finalista é entre Palmeiras e Novo Horizontino. Já pensando na sequência da temporada, focando na última janela de transferências, existe a possibilidade de um jogador possa estar deixando a equipe. O atacante Marcelinho está sem espaço e é um dos nomes que tem futuro aberto na Vila Belmiro. Sua permanência não está garantida no alvinegro praiano. Ele não vem tendo oportunidades na equipe Santista e não convenceu o treinador Fábio Carilli e sua comissão neste começo de temporada. No Paulistão, ele somou poucos minutos em campo. Através de uma publicação em suas redes sociais, o jornalista Lucas Costa trouxe detalhes da situação do atleta, que pode deixar o alvinegro praiano. Ele foi cortado do Peixe para a semifinal. Segundo o De Olho no Peixe, o atacante Marcelinho não foi relacionado para a semifinal do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino, por opção técnica, iniciou o jornalista. Não bastasse isso, existe a grande possibilidade de que ele deixe o clube da Baixada Santista. Ele está emprestado pelo Tombense e pode voltar ao time mineiro antes do fim do período. Porém, trago aqui uma informação importante. O jogador, que chegou ao Santos por empréstimo junto ao Tombense, pode ser devolvido, concluiu Lucas Costa. Marcelinho foi contatado na janela de transferências para esta temporada e foi um dos nomes que menos jogou entre os que chegou. Ele não vem tendo muito espaço com o técnico Carilli. Para se ter ideia, de acordo com o site Transfermark, desde sua chegada, ele entrou em campo apenas cinco jogos. Dessas partidas, ele entrou como titular apenas uma vez. Nos últimos quatro duelos, em três ele nem saiu do banco e no outro nem foi relacionado. Para o jogo desta noite, nem relacionado ele foi novamente. O que prova que sua saída pode acontecer e que ele não encantou o comandante que mesmo com a baixa de Otero, que foi expulso, o treinador optou por cortá-lo. Então galera eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou.